É uma componente de, no nosso caso, definido pelo Ministério da Saúde, mas normalmente de legislação, onde você define, no fundo, prioridades, as fontes de financiamento, quais são as metas específicas. A gente viu o caso do Chile, muito claro isso. Quais as doenças seriam tratadas primeiro, que tipo de qualidade e exigência estariam sendo colocadas, qual seria o modelo de distribuição. O segundo elemento, que seriam, no fundo, as regras de negócio, ou seja, qual é o outro modelo de abordagem para esse setor. No caso do Brasil, a gente tem o modelo do SUS, que a gente já discutiu um pouco aqui, a ideia de, por um lado, centralizar e homogenizar, mas, no outro lado, distribuir e execução no modelo de saúde. Ou seja, esse seria o segundo elemento. Um outro elemento, que a gente discutiu bastante, e é onde, claramente, nós entramos em boa parte desse elo da cadeia, nós, eu digo, nossa indústria de TI e telecomunicações, que a gente precisa prover uma infraestrutura para suportar esse modelo de negócio que está em cima. E, no meio do caminho, vem justamente as soluções. Isso aqui nada mais é do que uma maneira, talvez, uma tentativa, uma taxonomia, de algumas das soluções que a gente viu aqui hoje. A gente divide em três grupos aqui. A primeira, que a gente está chamando de portfólio 1, são as que, normalmente, ganham 99% da visibilidade. São as que, tipicamente, estão ligadas às ferramentas clínicas e de jornada do paciente. Então, exemplo, o cartão do cidadão, que a gente discutiu aqui, que tem ambição, entre outras coisas, de ter um histórico completo de cada um dos cidadãos que interage com o sistema de saúde integrado. Todos esses históricos clínicos, um workflow de como é que um paciente começa a ser atendido em um determinado ponto e segue para outros. A própria telemedicina, que a gente discutiu aqui bastante, todos caem nessa primeira categoria. Pulando rapidamente para a terceira, depois eu falo sobre a segunda, vem, como dizem assim, as instituições de saúde, mais como uma corporação, como outra qualquer. Ou seja, da mesma maneira que um banco ou uma determinada empresa, ela também tem que ser eficiente nos seus processos horizontais. Seja processos de recursos humanos, sejam os seus processos de compra, como a gente viu no caso do Chile também, e a gente faz no Brasil. E, por último, um segundo portfólio seriam soluções de TIC ligadas à educação. Ou seja, mais até no sentido da própria prevenção, por um lado. O canal que a gente acabou de ver, de certa forma, é uma iniciativa nessa categoria do meio. Portal Saúde, também do governo federal, seria uma outra iniciativa. Seria ter N iniciativas no sentido de educar a população, ou, muitas vezes, educar o próprio corpo de ação que vai atuar junto ao cidadão. O próprio médico, o próprio assistente, os enfermeiros. Então, a maioria dessas iniciativas, o grande...